Tentou ganhar, tira a defesa do Joinville que vem pro ataque a batida, mais uma vez do Dieguinho, foi a segunda consecutiva do Dieguinho, essa ele tava mais pelo meio. Chegou atrasado, na segunda oportunidade não precisava fazer a falta, totalmente desnecessário. É que a batida no meio, toque pra fora e o pênalti marcado. Houve o toque ali na área, de novo o lance pra você, olha o Xuxa como chega, mas não tem a menor dúvida. Olha o Joinville, a batida! Dieguinho! Gol! É do Jeque! Dieguinho! Batida forte e o goleiro veio pro canto esquerdo, o Renan. Mais intensidade da vacação e também no ataque, o Joinville tomando conta. Olha mais uma vez o Joinville e o Renatinho, tocou na frente a virada do Vandinho. Bola com o time do Marreco, vem pelo meio, tenta chegar no gol de empate, a batida, Jaime! E a bola fica com o time do Jeque. Olha a roubada ali, a bola vem o Marreco, pode empatar, Jaime! Vem fazendo a torcida lá de lá de fora. E olha o Xuxa, olha o Jeque, olha o Xuxa, olha o Jeque, olha a chance, Pepita, ajeitou! Caiu! Gol! É do Jeque! Caiu! Tem a reclamação, gera uma reclamação ali, porque é um lance muito rápido, mas ele tava muito posicionado. Que gol foi esse? E olha o cruzamento, Pepita! Gol! Gol! Que bola do Xuxa pro Pepita, que pancada de pé esquerdo. Tá jogando o time do Jeque, aperta na saída o time do Marreco. Olha a bola pelo meio. Gol! É do Marreco! Abrindo pro goleiro Linha, Edmar. Começou, perdeu a bola, o capa e o quarto gol do Joinville! Dieguinho! 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 Faltando um e um pra terminar o jogo! Olha só, Camille vai, insiste, rouba a bola. Ganhou do Joãozinho! Ganhou do Juxa pro 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 Jux